Olá, estudantes da segunda série, eu sou a professora Ilana. Se inicia aí mais uma semana aí da nossa atividade 5, nós estamos no desenvolvimento. A aula passada, nós tivemos a ilustre presença da professora Elaine falando do projeto de vida, da construção aí do projeto de vida e do intercâmbio aí que ela planejou em 2020. Veio a pandemia e agora ela está concretizando em 2022 e é óbvio que eu convidei ela de novo para ter essa aula parte 2. Antes disso, eu vou fazer minha audiodescrição, passo a palavra para ela. Olá, tudo bem professora? Então vamos lá. Eu sou de estatura mediana, de pele branca, cabelos castanhos, olhos castanhos e hoje eu estou com uma blusa vermelha. Na minha frente tem uma bancada, estou no estúdio do laboratório e um notebook. É isso, professora Elaine? Isso, isso mesmo. Passa a palavra. Olá, então professores, alunos, sou a professora Elaine. Vou fazer aí a minha descrição para vocês. Então sou branca, alta, cabelos cachados na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma bota marrom, uma calça preta, um moletom cinza e uma blusa preta, um pouco xadrez também. E o meu sinal é esse aqui, que representa os meus cachos quando meu cabelo está solto. E com a gente na Libras, a Janaína e a Cristiane. Muito, muito obrigada. Exato, muito obrigada. Janaína e a Cristiane. Meu sinal é um ícone, um topetinho. Hoje ele está bem caidinho, está murcho. Mas vamos pôr ele aqui. Esse é meu sinal. Então vamos falar sobre empreendedorismo, que é o eixo estruturante. O aprofundamento é a matemática conectada, a unidade curricular é a educação financeira sustentável e o componente é a educação financeira em conexão. Lembrando que nessa UC, nessa unidade curricular, a gente tem quatro componentes e esse aí é correspondente ao C1, o primeiro componente. Então nós estamos na atividade 5, na segunda aula de desenvolvimento. Lembrando que a primeira aula, a professora Elane esteve aqui e ela contou aí a trajetória de 2020 até a chegada aí de 2022 com o seu projeto. Ela trocou até de país, né? Já trocou de país duas vezes e aí até se concretizar de ir aí para esse terceiro país. É isso aí, né? E aí ela juntou dinheiro, ela já tinha até feito a despedida em 2020, que eu fiquei bem surpresa. E aí ela demorou até para cair a ficha e ela só pensou, nossa, ela demorou para cair a ficha. Espera aí, gente, estava na câmera errada. Ela demorou para cair a ficha e aí em 2022 ela concretiza, né? Isso. E em março, foi março ou agosto? Em agosto de 2020, eu acho que ela desfez as malas. Foi. Em agosto de 2020, ela conseguiu desfazer as malas. Com aperto, né? Porque ela não queria acreditar. Vamos lá, então. Então, nosso ex-estruturante é o empreendedorismo. Aí falando em ser um empreendedor, constituir nossos projetos de vida. E o objetivo da atividade 5 é estudar. Lê para a gente, professora, estudar. Bora lá, vamos lá. Estudar e entender como funcionam os financiamentos e os cálculos correspondentes para entender o que se paga do valor financiado ao longo do período contratado. Exato. Esse é o objetivo da atividade 5. Lembrando que a gente fez aí um parênteses para a professora aí contar para a gente o projeto de vida dela. E lembrando que amanhã a gente tem a presença ilustre de 5 estudantes de Tapicirica da Serra. Vamos ver aí como que é a constituição do projeto de vida deles, se eles são verdadeiros empreendedores, quais os aspectos financeiros. Vamos ver o que eles vão falar. Interessante essa aula. Vamos lá então. Lembrando que tudo é tirado aí desse material de apoio ao planejamento, mapa, matemática conectada do componente educação financeira em conexão. O que é um intercâmbio? Vamos lá e dar boas-vindas à aula, né? Bora lá. Intercâmbio educacional e estudantil ou cultural são expressões que designam a troca mútua de estudantes de um determinado local com outro. Geralmente fora do país de origem, para aprender a língua nativa, a cultura e os hábitos praticados de outra nação com fins educacionais, profissionais ou pessoais. É, isso daí é o que é o intercâmbio e como organizar. A segunda pergunta é a professora que vai estar aí contando para a gente como ela organizou. Ela já contou aí bastante, né? Já deu uns spoilerzinhos. E agora a gente vai fazer as contas. Eu acho que mais do que a gente pensar em ir e conhecer a outra cultura é quanto. Quanto eu vou investir aí, né? Que não é uma coisa... E quanto eu vou investir da minha própria vida, né? Porque se a gente achar, a gente vai sair da nossa zona de conforto, que é estar aqui morando com os nossos responsáveis e tal. Mas nem sempre, né? Talvez esse passo adiante é tão importante quanto, né? Eu acho que é muito importante a realização. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, a gente já pensou em alguns... Em algumas despesas, vamos falar assim. Sim. Ou investimento. Vamos pensar em investimento. Eu já coloquei aqui, já tiquei alguns investimentos. Vou pedir para o meu diretor espelhar para vocês aí o que a gente já pensou. Lembrando que esses valores, eles estão todos em dólar australiano. Por quê? Porque é o dinheiro dela lá. O dinheiro que ela vai usar lá é o dólar australiano. Claro que se ela fosse para Londres, seria outro dinheiro. Se ela fosse para a Europa, você também pensou em... Irlanda. Irlanda. Era outro dinheiro. No próprio Canadá, que ela também pensou, né? O Canadá também são outros valores. Então, a gente está pegando os valores corrigidos e atuais aí de 2022. Pensando que se você estiver assistindo essa aula daqui a um ano, provavelmente, talvez, esses valores dêem aí uma reajustada. Por isso que eu não coloquei o valor em real ainda. A gente vai colocar junto para vocês verem quanto que oscila quando a gente transferir aí para o nosso dinheiro. Porque parece que é muito barato, dois mil. É. Ah, uma passagem aérea, dois mil. Mas quando a gente for passar, é para os nossos reais. Ainda mais atualmente. Atualmente. Vocês vão ver aí como que a gente vai fazer essas contas. Eu vou colocar aqui a taxa cambial. E vamos embora para as contas. Então, a gente fez a pesquisa hoje. E a taxa cambial do dólar australiano, que é a moeda corrente lá. Então, se eu quiser tomar um cafezinho aqui no Brasil, ela vai pagar em reais. Se ela for lá para a Austrália, se ela quiser tomar um cafezinho, ela vai pagar em dólares australianos. Coloquei hoje na cotação diária e o dólar australiano corresponde a 3,61 reais. Um dólar australiano corresponde a 3,61. Pensando que o dólar americano, que é a moeda aí mais poderosa, aí se a gente for pensar em poder, ele custa mais ou menos 5 reais, 4 e pouco. Então, o dólar australiano ainda é um pouco mais barato. Sim. Então, vamos lá. Então, pensando, eu vou escrever aqui, para vocês terem acesso. Então, um real corresponde a 3,61... É isso mesmo? 3,61... Ao contrário. 3,61 reais. 3,61 reais correspondem aí a um dólar, que é lido como AU, de Austrália. AU e cifrão. Então, 3,61 reais é um dinheiro australiano. Vamos lá, então. A passagem aérea, 2.077 dólares australiano. Quanto será que custa isso em reais? Eu vou fazer igual. Pego 3,61. É o asterisco, que é o meu vezes. Não pode ser o X, porque o Excel, ele lê o X como uma letra. 2,77. A passagem aí da professora foi 7.497,97. Para você sair e pegar um avião, você precisa ter um seguro. Sim. Não dá para você viajar para fora, assim, ficar bastante tempo sem um seguro viagem. E esse seguro viagem aí, tudo cotado aí, 770. Então, eu vou pegar 3,61 vezes 770. 2.779,70 centavos. O exame médico, a gente também é obrigado a fazer alguns exames, né? Os exames médicos. 3,61 vezes 450. 1.624,50 centavos. Só para sair, para pegar o avião. Esses exames aí é só para pegar e a gente reza para nem ficar doente lá. Porque senão vai ficar caro. E aí a taxa consular, porque é do consulado, né? Que você precisa pagar essas taxas, essas tarifas. Por isso que é bom a gente estar falando, porque às vezes as pessoas acham que é só comprar passagem e ir. Só que não, tem muitas taxas e muitas coisas por trás aí de uma viagem e de um intercâmbio. A taxa consular é 620 dólares australianos. E a gente vai multiplicar por 3,61 com o dinheiro, a cotação de hoje, vezes 620. 2.238,20 só de taxa. É caro? Muito. Muito. Vamos lá então. E a professora, como ela leu aí, é um intercâmbio estudantil, educacional, né? Então ele tem um fim aí, ele tem um viés de ela querer aprender outro idioma, outra cultura. Então ela precisa estar matriculada. Não adianta falar, ah, eu vou com um visto de estudante e não está matriculada. Precisa estar matriculada em um curso e comprar todo o material por trás aí desse curso. E o curso custa 5.750. 5.750, quase o preço mais caro que a passagem, né? Mais caro que a passagem. Pensando que é um investimento. Então 5.750 eu vou fazer igual 3,61 vezes 5.750. 20.757,50 centavos só do curso. Só. É isso. Sem contar o material, a gente vai contar o material é agora. Então vamos lá. O curso tem uma matrícula, até se a gente quiser fazer hoje uma academia ou um curso de inglês aqui no Brasil, a gente paga essa matrícula. Ou se a gente for fazer alguma escola de esporte ou uma escola de idiomas, a gente paga essa matrícula e a manutenção aí, 220 vezes 3,61. 794. Lembrando que essa coluna C aqui, ela é toda em reais. Fora o seguro viagem, tem o seguro saúde aí no valor de 3, de 279,44. Então eu vou pegar 3,61 vezes 279,44. Eu pulei o material. Volta lá para o material, igual a 3,61 vezes. O material, gente, são os livros, as apostilas, devem ser reutilizados. As apostilas, 240. 866 de material, 1.008. Deixa eu só colocar aqui duas casas depois da vírgula, para que a gente não está acostumada com 4. Boas casas depois da vírgula, depois eu coloco reais em tudo. Taxa administrativa, taxa de remessa, você sabe explicar para os nossos estudantes o que são essas taxas? A taxa administrativa vai ser ali quem está fazendo essa tramitação, né? Entre mim e a escola. Então é paga uma taxa administrativa para eles. E a remessa, essa leva do dinheiro mesmo, né? Então essa troca. Então eu pago para a agência, eu optei por uma agência. É muito mais seguro você ter uma agência. E a importância de você pesquisar essa agência, né? Quanto tempo tem no mercado, se tem reclamações ou não. E é que é a remessa, né? Então eu pago para a agência e aí a agência repassa para a escola. Perfeito. Então, bem explicado aí. Eu que nunca nem pesquisei um intercâmbio, não saberia explicar. Aí 13,61 vezes 150 e 49 de taxa de remessa igual a 3,61 vezes 49. Lembrando que o especialista em visto já está em reais. É 300 reais, né? Porque ele é especialista de visto daqui do Brasil. A contratação é feita toda via Brasil mesmo. Então ele já cobra esse valor aí dos nossos futuros estudantes. Ele já cobra aí em reais. Se a gente fizer a soma, vamos fazer a soma só para... Só do curso. Só do curso. 24 semanas, quantos meses? 6 meses e 1 de férias. 6 meses de estudo e 1 de férias. E 1 de férias. Então vamos lá. Para 6 meses de estudo fora do país. Vamos pegar aqui a somatória. 24 mil 445 e 26 centavos. Acho que bateu, né? Acho que era isso que você tinha me falado. Vamos formatar aqui. E aí eu quero só chegar nos valores da passagem para depois colocar isso no cartão de crédito. Porque a professora falou que o financiamento que ela fez foi no cartão. Vamos lá, então. Então essas traduções, estava em branco porque a professora falou que... Isso. Poderia ter a necessidade de traduzir algum documento, né? Então, certidão de nascimento, uma certidão de casamento ou algum diploma. Como eu não tive a necessidade de traduzir esses documentos, os que eu precisei, eu pude fazer uma tradução simples mesmo, né? Então eu não tive o curso com a tradução. Perfeito, então. Então com taxa consular, seguro viagem, exame médico e passagem aérea, lembrando que só está a passagem de ida, ela gastou R$14.140. Se a gente somar esses R$14.140 mais o material, a gente vai saber quanto foi o investimento total. Esse empreendimento, se a gente for falar em empreendedorismo. Então vamos lá, então se a gente pegar aqui. E como você está falando em empreender, é importante eles saberem que assim, é um valor alto investido e como todo empreendimento você não tem esse valor de forma rápida, né? Você tem que ter a consciência que levará um tempo aí para você ter esse valor de volta. E muitas vezes ele vem de volta no intelectual, né? Sim. No investimento mais intelectual do que o financeiro propriamente dito. Que é um investimento muito importante. A gente não vê, mas a gente consegue depois alcançar outros objetivos. Acho que a gente consegue alcançar outros. Então vamos somar aqui R$14.140. Então eu vou pegar esses R$24. Colocar aí os R$14.140 e R$37. E vamos somar essas duas últimas linhas, que são os dois totais. E vamos ver aí quanto que foi o investimento total. R$38.584. Lembrando que a professora falou que ela é professora aí da rede pública, não é milionária. Não. Não tem herança, tem herança, não tem herança. Como será que a professora fez isso? Será que é fácil para vocês também? Você ainda falou que estudou em colégio. Sim, que é vale ressaltar para eles, né? Que eu também sou estudante da rede pública. E é só a gente pensar no que é prioridade, né? Prioridade para você é um tênis de R$500, R$700 ou você pode comprar um tênis mais barato? É um celular de R$1.000, R$1.500, R$2.000 ou você pode comprar um mais barato? É você ter um plano de celular de R$100, você pode ter um plano de R$40, né? Você vai comer todo final de semana fora? A gente sabe que é muito caro comer fora, né? Eu vou todo final de semana passear? Então a gente tem que observar as prioridades. O que é prioridade para você? Exato. E para a professora, a prioridade dela era guardar esse dinheiro e conhecer o inglês. Sim. Ela queria porque chega de não passar nas coisas porque não sabe o inglês. E ela queria saber esse inglês aí. Então vamos pegar aqui, eu vou copiar isso daqui. Porque fora isso, gente, esses R$38.584,64, ela tem os gastos mensais corriqueiros do dia a dia. Então, fora esses R$38,00 que ela disse que financiou, óbvio que a gente vai fazer essa pergunta que não quer calar. Ai, não copiou a fórmula. Deixa eu colocar R$38.000. Ah, sabe o que eu esqueci? Era importante a gente ter colocado aí? A gente coloca R$38.585. Mas eu tenho aqui anotado. Deixa eu ver onde é que dá. R$38.585. Porque também você precisa comprovar, né? A renda mensal. Lá que você tem para se manter. Quando a gente for para fora, então a gente precisa comprovar aí essa renda mensal para a gente não ser um sonhador. Isso. Passar fome lá, né? Isso mesmo. Vai estar em torno, assim, de uns R$1.300 por mês. R$1.300? É. Aí tem que fazer vezes nos seis meses, né? Vezes nos seis meses. Então aí tem as despesas mensais. Então a gente pensou aí antes da pandemia, porque a professora teve dois momentos da viagem, né? Ela viajou aí em 2020, agora está viajando em 2022. Com moradia ela não gastava nada. Com alimentação ela gastava aí em torno de R$300. E tinha gastos fixos, que era condomínio, luz, internet, transporte, telefone, que dava aí em torno de R$823. Lembrando que ela tinha o cartão de crédito, que era a parcela da viagem, de quase R$2.000. Era isso, né? Então ela tinha esse compromisso aí com o cartão de crédito, que foi o financiamento que ela escolheu. Claro que ela podia ir ao banco e pedir um empréstimo, ou pedir até um financiamento estudantil. E é claro que eu sei que a professora é esperta, ela deve ter feito todas as contas. E o que cabia no bolso dela, ninguém está falando que é melhor ou pior, ninguém está falando para fazer isso. O que cabia era mais adequado ao bolso dela, por conta que ela até falou que o banco até forneceu um limite maior, ela ficou sem essa restrição aí muito pequena na hora que a gente tem o cartão de crédito. Então ela já tinha essa dívida de R$2.000 aí para pagar. E lembrando que isso foi a longo prazo, ela começou a pensar nessa viagem em 2019. Então ela teve aí quase um ano para ir pagando esses R$2.000 por mês. E aí, depois da pandemia, os gastos fixos dela deram uma alterada. Como tudo na nossa vida, aí a pandemia trouxe e veio mostrar coisas novas para nós. Então, com moradia, ela já não gastava nada, e agora ela está gastando R$1.150. Com alimentação R$4.65, deu até uma alterada aí, não é que a professora está comendo mais ou comendo menos, mas as coisas também careceram. Com o telefone foi R$35. E aí a internet já entra nesse moradia, a luz e o condomínio, né? Nesse moradia já entra aqui a luz e o condomínio. Ela também financiou um apartamento, aí ela tem uma prestação de R$1.700 do apartamento. E o cartão continuou ou não com esses R$2.000, com essas parcelas? Ou ela foi diluindo no final, você lembra? É, conforme foi passando o tempo, ela foi diluindo. E como eu vendi o carro, né? Ah, e você quitou. Isso. Então aí teve a venda aí de um veículo, né? De um bem. E aí ela foi quitando e eu acho que é inteligente, né? Fazer isso aí na hora de a gente ir quitando. Mas no cartão aí tem os gastos que não são fixos, mas que são corriqueiros, como a nossa roupa. Sim. Tem entes diversos, alguma urgência, um amigo que precisa de um remédio. Sim. Ou a mãe que liga e fala, ah, compra aí qualquer coisa aí de higiene pessoal. Coisas importantes, entra aí no cartão. Por volta aí, se a gente for pensar, chutar bem alto, aí uns R$500. É as despesas mais emergenciais. E também aí agora que a gente tá numa época de mais frio, compra um casaco a mais, um casaco a menos. Então, é isso. E lembrando, né, que como a gente já faz dois anos, né, essa programação, eu tive custos a mais. Então, por exemplo, a taxa consular eu não precisei pagar, né? Então, a embaixada falou assim, ó, quem ficou impedido de entrar no país durante esse tempo, não precisa pagar a taxa consular. Porém, o exame médico eu tive a necessidade de fazer de novo. Que praticamente dobrou também o valor, né? Porque ele já tava vencido, né? Depois de dois anos, ele vence. Eu acho que o exame médico, ele tem um prazo aí mesmo, né? De seis meses ou cinco meses. Eu não sei exatamente o prazo, mas ele tem esse prazo, né? A acomodação também é de lá. Então, na época que eu pesquisei, aí tava um preço mais acessível. Hoje já tá muito mais caro também. Então, essas coisas todas vão aí alterando a programação. É. Vai mudando aí os rumos, né? É. Mas não deixou de... não desistiu. Não. Graças a Deus. Então, vamos pensar aí nesses valores, nesses custos diários. E depois a gente vai colocar quanto a professora recebe. Então, eu vou colocar esses custos diários aqui, aqui o total. 3.850 aí, mais ou menos, né? Com moradia, alimentação, a prestação aí do apartamento que ela comprou. O cartão de crédito aí para os gastos emergenciais. 3.850 fora aí sempre um lazerzinho que tem, alguma coisinha que tem, tá nesses 500 reais. Então, a gente tem aí esse gasto de 3.850, lembrando que é uma professora aí da rede pública, que ganha em média aí, a gente também não tá aqui pra, né, falar salário de ninguém. Em média aí 4,5, 4, 4,5 aí. Porque ela já tem alguns anos, né? Quem tá entrando agora vai até ganhar mais. Mas, enfim. Então, a professora aí ganha uns 4,5. E ela gasta com isso. Professora, a pergunta aqui no Carcalar, você gasta tudo ou você sempre guarda aí alguma coisa pra emergência? Qual é o tipo de investimento que você faz? Você aplica em alguma renda, você coloca na poupança, você guarda embaixo do colchão? Que tipo, com essa, então se você ganha 4,5, né, com essa diferencinha aí, de 3.800 pra 4,5, você... É óbvio, gente, que a gente não vai sobrar, a gente não vai ver esse valor tão graúdo na nossa mão como sobra, né? Mas ele fica, ele fica. Você investe, você poupa, o que que você faz? Então, na verdade, eu vejo como investimento hoje o apartamento, né? Que a pretensão é de alugar. Então, vai se tornar. Mas, investir, investir, mesmo não. Eu acabo colocando na poupança como um seguro mesmo. Então, por uma emergência, eu tenho esse aqui da poupança. Mas essa poupança também, eu nunca coloco ali como se ela existisse. Eu tento fingir que ela não existe. Porque senão a gente pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho ali e daqui a pouco já não tem nada. E essa emergência que ela fala não é só por causa de saúde, não. Pode ser que aí ela queira comprar uma bagagem a mais, alguma coisa que tá numa promoção. E aí é a hora, né? Ela fala, não, é agora que eu tenho que comprar porque tá numa promoção. Como a professora tá vivenciando esses momentos aí da viagem. Então, essa emergência sempre se tiver algo muito em conta e que ela queira muito. Nem sempre a emergência, eu venho falando isso sempre. Nem sempre a emergência é uma desgraça. Então, a gente não pode pensar, ah, eu vou guardar pra emergência. Porque senão você não guarda. Porque se guardar pra uma desgraça, a gente já pensa assim, não, não vai acontecer nada, eu não vou guardar. Então, vamos pensar sempre na emergência pro lado positivo. Vou guardar, claro. Porque pode ser que tenha aí uma viagem. Pode ser que ela estando lá na Austrália, esteja algo muito bacana que ela queira muito e ela quer. Ela tira da poupança e utiliza esse dinheiro. Essa emergência, é isso. É, e sempre pensar que tirou, tem que colocar de volta. É. É sempre assim. Eu estou em dívida comigo mesma. Então, eu falo, tá faltando lá, eu preciso repor. É isso. Sempre tem que repor. E sempre pensar que não é por uma desgraça, porque senão, eu já pensei. Então, eu falava, ah, já que é por uma coisa ruim, eu não vou guardar, não. Porque eu não quero que nada de ruim aconteça. Então, a gente tem que sempre pensar aí pras coisas boas, né? Pros nossos desejos aí promocionais. Vier uma promoção boa e a gente conseguir aí realizar um desejo nosso. Porque nem só de necessidade que a gente vive, né? Sim, sim. A gente também tem muitos desejos aí. Então, pensando aí, então, a professora aí coloca esse valor aqui, então, olha lá. Coloca na poupança. Esse valorzinho pra alguma... E o que eu achei legal você falando dos desejos, que é importante mesmo a gente pensar nisso, né? Eu uso a expressão me dar um mimo. Isso. Eu sou muito controlada mesmo. Mas, às vezes, eu falo assim, não, eu vou me dar esse mimo porque eu mereço. É. Então, é gostoso também. E acaba sendo uma emergência, né? É. Sim, eu tenho emergência em me dar esse mimo neste momento. É importante também. Sim. Era uma coisa que eu sempre falava pros meus pais e eu ainda falo hoje, né? Que o que eu não queria pra minha vida é apenas pagar contas. Eu pago contas? Pago. Mas eu quero pensar que, além dessas contas, eu posso ter outras coisas, né? Porque é muito... Eu acho muito sofrido isso. A gente tá ali só pagando sempre aquelas mesmas contas e nunca tem um desejo, um lazer. Então, é importante. Nunca satisfaz, né? E nós, seres humanos, a gente vive disso. Sim. É pra dar um up, pra dar um brilho no olho, pra dar aquela vontade de acordar e falar, ah, eu vou tentar conseguir outro pra amanhã. Enfim. A gente precisa desse brilho nos olhos mesmo, né? Igual ela falou, talvez a geração dos nossos pais, a gente tem quase a mesma faixa etária, eles viviam pra trabalhar. Sim. Eles viviam pra pagar boleto. Hoje em dia, algumas coisas mudaram e isso mudou bastante também, né? Essa forma de pensar aí, de uma maneira mais financeira e educacional, né? Uma maneira educada aí de guardar o dinheiro. Sim. Né? Já estamos falando até na disciplina de vocês, né? Então tá aí, então a professora guardaria aí na poupança. Esses 38.588, ela fez um financiamento e ela chamou isso pra mim hoje de manhã de autofinanciamento com cartão de crédito, né? Financiamento próprio, ela... Financiamento próprio. Opa. Próprio com cartão de crédito mesmo. Foi bem simples, ela não entrou num financiamento, aquelas coisas burocráticas. Não. O próprio dinheiro de plástico fez isso pra ela. Muitos lugares mesmo, você passa o número do código, né? E você já abre portas pra outras coisas, tem até menos juros ou mais parcelas. E aí esse jogo de escolhas, é com a professora, né? É ela que escolheu. Não estamos falando que é o melhor ou pior, a gente tá falando aí do bolso da professora. E eu queria muito agradecer, deixa eu só ver se falta alguma coisa nos PPTs. Então a aula hoje foi direcionada toda aí ao intercâmbio da professora, como organizar, fica aí aquela segunda pergunta, né? Como organizar o intercâmbio. Nós planilhamos ele, colocamos aqui nas tabelas. Eu particularmente conheci algumas taxas que eu não conhecia, quero muito agradecer aí essa aula brilhante. Eu sempre deixo um agora com vocês, tenho um agora com vocês pra vocês refletirem aí. E eu queria muito agradecer a professora. Professora, obrigada por você estar aqui. Eu agradeço. E amanhã tem mais, gente. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri